Agora uma notícia que alegrou o universo sertanejo. O cantor Luan Santana confirmou que vai ser papai. A noiva dele, Jade Magalhães, está grávida. Conta os detalhes pra gente. Ah, a gente canta essa bola aqui no Diário das Celebridades, né? Lembra quando teve aquela gravação do DVD, Luan ao vivo na lua? Eu contei pra vocês que o Luan cantou uma música assim, do nada, falando que imaginava Jade grávida. E eu falei, ih, tem coisa aí. E tem mesmo? Tem um bebezinho a caminho. A assessoria do Luan confirmou ontem a gravidez da Jade. Eles que estão juntos desde o ano passado, mas oficialmente desde fevereiro deste ano, ficaram 12 anos juntos, se separaram, ficaram 4 anos separados, aí voltaram, estão noivos e agora, ó, grávidos. Eles não falaram se estão esperando um menininho ou uma menininha e estão aceitando sugestão de nomes. Logo, logo o casório tá vindo aí. Um beijo pra você, Luan. Pra você também, Jade, ó. Coisa linda, parabéns, muita saúde, muita, mas muita felicidade pra vocês.